Música Aconteceu neste domingo na festa da Divina Misericórdia na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Cruz Maltina a bênção e entronização das relíquias de primeiro grau que é uma gota de sangue de São João Paulo II ele que foi um grande apóstolo da Divina Misericórdia Música Quando o padre Adriano assumiu a nossa paróquia como paroco ele viu a grande necessidade no momento era fazer uma reforma na igreja e ele como sempre com muito amor, com carinho, com cuidado fez o projeto e esse projeto foi passado pelo Conselho Paroquial de Pastoral e juntos começamos então o trabalho para a reforma da igreja Terminado a reforma, o padre Adriano mostrou o desejo que a nossa igreja matriz fosse a igreja dedicada à Nossa Senhora Assim sendo, segundo as normas da igreja nós tínhamos que ter relíquias de alguns santos na época o padre Adriano conseguiu as relíquias de São Vitorino de São Próspero de Santa Paulina e de Santa Josefa mas ele tinha também uma grande devoção e ele incutiu em nós paroquianos a grande devoção ao Cristo Misericordioso e a São João Paulo II e ele também demonstrou o grande desejo de ter aqui na nossa igreja matriz as relíquias de São João Paulo II pediu para que eu entrasse em contato com o nosso cardeal João Brás de Avis que se encontra em Roma e como eu sempre fui muito amigo dele liguei para ele ele demonstrou então assim logo de início ele demonstrou que faria o possível para conseguir essas relíquias mas como o tempo já estava assim bem próximo da festa as relíquias chegaram um pouco depois e Dom João Brás de Avis entregou essas relíquias de São João Paulo II ao Padre Adriano no dia que ele veio nos visitar e como já havíamos colocado e lacrado as outras relíquias aos pés do altar Padre Adriano teve a ideia de construir um altar ao lado na porta lateral para colocar então essas relíquias de São João Paulo II e também o altar de Jesus Misericordioso e como começou a pandemia Padre Adriano queria fazer assim essa solenidade com toda a paróquia reunida com a igreja lotada com seus fiéis mas como não houve tempo com seu falecimento então hoje será colocada aqui no altar já construído mesmo pelo nosso querido Padre Adriano com a presença do nosso Bispo Diocesano D. Carlos essas relíquias serão colocadas então para nossa memória e oração e a grande devoção a São João Paulo A bênção foi realizada dentro da Santa Missa presidida por D. Carlos José Bispo da Diocese de Apucarana Aqui em Cruz Maltina bela cidade da nossa Diocese diante do quadro de São João Paulo II quando neste dia da Divina Misericórdia por desejo ainda do Padre Adriano nós oficialmente colocamos depositamos a relíquia deste grande Papa da Misericórdia São João Paulo II a igreja nos ensina a venerarmos as relíquias para trazer a nossa mente aquela pessoa que já partiu e que nós temos certeza que está nos céus como é o caso de São João Paulo II relíquia do seu sangue sangue daquele tiro na Praça de São Pedro em 13 de maio de 1981 no dia de Nossa Senhora de Fátima esta relíquia de primeiro grau que esta paróquia tem a graça agora de ter pela iniciativa do caríssimo Padre Adriano através do cardeal João Brás de Avis que trabalha no Vaticano e que então concedeu esta relíquia a esta paróquia e fazendo memória também do Padre Adriano e do Padre Francisco nós quisemos que a foto de ambos estivesse como que sendo abençoados por São João Paulo II e suplicamos a São João Paulo que ele santo nos céus interceda por estes queridos padres que nos deixaram e interceda pela nossa diocese e pela paróquia de Cruz Maltina que hoje ganha oficialmente esta relíquia de São João Paulo II recordemos-nos a relíquia nos lembra que nós somos membros de uma igreja que não só está neste mundo mas também está na eternidade a igreja peregrinante a igreja padecente no purgatório e a igreja triunfante gloriosa já no céu junto a Santíssima Trindade que São João Paulo II por nós interceda amém na ocasião Dom Carlos fez a acolhida do Padre Valdeci Ferreira que assume como administrador paroquial as paróquias Mãe da Unidade em Faxinal e Nossa Senhora Aparecida em Cruz Maltina festa da misericórdia eu Padre Valdeci assumi as paróquias Mãe da Unidade de Faxinal e também Nossa Senhora Aparecida aqui em Cruz Maltina como administrador paroquial de ambas as paróquias a pedido do nosso Bispo Diocesano Dom Carlos José mediante todo esse momento emblemático e também profundamente doloroso da perda dos nossos dois padres o Padre Adriano e o Padre Francisco Oscar nós estamos ainda vivendo todo esse processo de dor mas com o impulso e o sopro do Espírito nosso Bispo foi inspirado a poder nomear-me como administrador dessas duas paróquias eu rogo a Deus peço incessantemente a Deus através da intercessão de Maria Santíssima de São João Paulo II de Santa Faustina nesse dia que eu tenha a habilidade de poder ser um pastor segundo o coração de Jesus misericordioso diante da proposta e também da dinâmica do próprio Senhor Jesus e que ele me dê a força necessária para poder no discernimento cotidiano conduzir esse povo eu não assumo como paroco que teria todas as faculdades e atribuições mas assumo como administrador como o próprio nome diz então eu estou aqui para administrar estas paróquias porém também trazendo o zelo espiritual trazer essa condução espiritual a todo o nosso povo a todas as pessoas que fazem parte dessas duas comunidades que diante da intercessão de Maria Santíssima nossa mãe aparecida aqui da paróquia de Cruz Maltina também sob o título de Maria Mãe da Unidade na paróquia de Faxinal que Maria interceda pela minha vida pelo meu ministério e por todas as pessoas de ambas estas paróquias hoje também nós realizamos um momento muito bonito que é a bênção de um altar a Jesus misericordioso e também foi colocada uma relíquia de primeiro grau uma relíquia de São João Paulo II que traz um pouquinho do seu sangue nós somos a segunda paróquia no Brasil a ter uma relíquia de primeiro grau de São João Paulo II do sangue dele que ele também interceda por nós e que o exemplo dado por ele conduza justamente a nossa vida a se fazer uma experiência de amor como peregrinos de fé e como aqueles que participamos da misericórdia e da ternura de Deus que Deus me conduza nesta nova missão e te conduza também diante de tantos caminhos que a nossa Páscoa seja cotidiana no encontro com Jesus misericordioso que Deus nos abençoe nos guarde e nos proteja sempre no final da Santa Missa os paroquianos também acolheram o Padre Valdecir e o presentearam como também o nosso pastor Dom Carlos José aplausos o Padre Valdecir O que é isso?